Quais resultados você espera alcançar nos próximos seis meses a um ano? Mais uma pergunta. O que você vai fazer para alcançar esses resultados? Você está aqui no ponto A, você sabe onde você está, você sabe onde você quer chegar e você precisa caminhar um degrau para chegar lá no ponto B. O que você vai fazer para alcançar isso? Vou participar das aulas da Daito da terça-feira. Vou consumir os conteúdos no Instagram e no YouTube. Vou participar da Semana do Farmacêutico. Vou entrar para o curso Farmácia Essencial. Vou entrar para a Comunidade Farmatop. O que você vai fazer, Farma? Vou estudar o medicamento por dia. Eu vou fazer um curso sobre liderança. Eu vou fazer um curso sobre investimentos. Eu vou desenvolver habilidades de comunicação. Não sei qual é a sua dor hoje, qual é o seu problema. Não sei onde você quer chegar. Mas tenha isso em mente, Farma. O que você quer alcançar? Qual resultado você quer alcançar daqui seis meses, o mínimo de seis meses a um ano. E o que você vai fazer para alcançar isso? Porque se você não fazer, não traçar as suas metas, você não vai levantar a bunda da cadeira para fazer acontecer.